Música Oi gente, eu sou o Sérgio Maroni. Eu dublei José no filme Jovem Messias, que estreia dia 24 de março em todos os cinemas do Brasil. É um filme emocionante, intenso, para a família toda. Dá uma olhada no trailer, espero que você goste. Eu sou bem, porque eu só vou contar a história uma vez. Certa manhã, meu quarto se encheu de luz, e a luz falou comigo. Disse que do meu ventre viria um filho, você, e se chamaria Jesus. Ele se reduziu a nada. Eu só tinha 14 anos quando você nasceu, eu era uma menina. Assumindo a natureza de um servo. Porque Deus me escolheu, se eu for forte o bastante. Temos que confiar em Deus todos os dias. Tendo sido feito a semelhança dos humanos. O que dizemos a nosso filho? Como explicamos Deus ao seu próprio filho? Ele foi humilde. Mantenha seu poder dentro de si. Até seu pai do céu lhe mostrar a hora de usá-lo. Há boatos de um menino nascido em Belém. Já sabem o que fazer? Vão! Vão! Tornando-se obediente à morte. O Messias nasceu. A estrela dele foi vista. Ele vai nos libertar. Procuramos uma família de Nazaré com um menino chamado Jesus. Em breve... Pai nosso que estás no céu, guiai-me por este caminho. Vivencie a sua fé. Através do milagre. Da criança. Ele está no templo. Quem é você? Ele não é apenas uma criança. Ele não é apenas uma criança. O Jovem Messias. Sérgio Maroni como José. Mel Lisboa como Maria.